Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Fábio, do canal Fábio Tech. Estou hoje para fazer um unboxing e umas dicas para vocês, que tem bastante pessoas que tem dúvida a respeito de importar ou não importar Box TV. Hoje eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Fala pessoal, voltei. Tranquilo? Estou aqui, igual já falei na primeira parte do vídeo, para fazer um unboxing de uma Box TV e também dar a minha opinião a respeito das Box TV. O que a gente está com sério? Problema sim, na verdade o problema é que é assim, é complicado falar a questão de leis e tal. Tá, o que está acontecendo? Antes de eu entrar no assunto, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Vou deixar na descrição do vídeo o link para minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar, meu link no meu grupo do WhatsApp, que dá dicas de importações, o 11 e várias outras coisas, tá? E vou deixar meu contato no WhatsApp também. Vou deixar também o link da descrição dessa Box TV, tá? Essa Box TV é uma Box TV bem boa, tá? A 95, estou fazendo, estou importando dela, está bem bacana, tá? Eu vou começar, antes de mostrar o pacote da embalagem, eu quero dar a minha opinião a respeito de, compensa importar a Box TV ou não está compensando importar a Box TV? Na minha opinião, não está compensando. Por que não está compensando? Porque o que acontece? Se você comprar uma Box TV, ela chegou ali, recebida no Brasil, e aparecer encaminhada para a Anatel, não vai passar, não vai passar, eles vão devolver. Vai aparecer depois já um objeto não autorizado a entrada no país, e vai devolver ao país de origem. Aí você vai ter que entrar com todo aquele processo, se você comprar no AliExpress, de pedir reembolso, ou pedir para o vendedor mandar outra. É complicado essa questão, os vendedores não estão querendo que você espere o prazo total, que às vezes o prazo é 90 dias para você não receber a mercadoria, ou eles estão querendo que chegue lá de volta para eles fazerem o reembolso, porque está acontecendo isso aí. Então, na minha opinião, não está compensando. Não está compensando. Eu estou pensando seriamente em parar de importar Box TV, eu tenho demanda bem boa com vendas, só que não está compensando. No momento, pessoal, isso eu tenho que deixar bem claro para vocês, que no momento não compensa. Vamos dizer aí, dois meses atrás estava passando, entendeu? Estava passando, dois meses atrás estava passando todas, tinha uma semana que chegava 10, às vezes mais Box TV para mim, e estava compensando. Agora no momento não compensa. Para você ter uma ideia, semana passada chegou uma Box TV, uma, uma. Teve dias que foram devolvidos 3, 4 para Box TV. Aí eu tenho que entrar, às vezes o vendedor fica, toda essa questão que eu falei, complicado para você ter o ressarcimento dessa Box TV. Muitos vendedores não estão querendo enviar mais para o Brasil, com razão, com razão. se eu vendesse também da China para cá, eu não queria mesmo enviar para cá. Por toda essa questão, né? Demora, e daí você tem, entendeu? Aí assim, eu até indico, se você comprou uma Box TV, se apareceu lá, encaminhado para Natal, você vai ter que esperar um tempinho, até aparecer que o objeto não foi atualizado a entrada. Aí você não abra uma disputa direto, tá? Eu indico você mandar mensagem diretamente para o vendedor, antes de abrir uma disputa, que é abrir disputa, às vezes é mais complicado. Converte direto com o vendedor, vê se ele manda outra para você, mas vai ter o risco, mesma coisa. Ou se ele faz a devolução do dinheiro para você, daí você escolhe a forma que foi, que vocês achar, e deixa só em último caso a disputa, tá? E só que assim, a minha sincera opinião, no momento, no momento, tá? Bem claro, pessoal, no momento, não está compensando, tá? Agora sim, a gente vai entrar, que tem várias promoções da China, vai ter várias promoções agora da China, 11 do 11, vai ser a primeira promoção, vai ter várias promoções da China, tá? E 27 do 11. Quem quer fazer importação, estamos no prazo máximo de fazer importação, para chegar esse ano, tá? Porque a partir do momento que vai ter lá, as importações dia 11 do 11, muito dificilmente vai chegar a produto mais esse ano, porque a demanda cresce, muito, 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 e daí você imagina, a receita fica entupetada, tá? Muito difícil chegar mais esse ano, então, esse mês aí é o limite, agora, essa semana, é o limite para você conseguir tentar chegar esse ano aí, porque quando tiver a promoção do 11 do 11, que é as promoções que começam lá na China e depois, 27 do 11, que é o Black Friday, cara, aí acabou, aí esquece, mas se você quiser comprar, compra entre essa semana de agora, né, uma semana antes de novembro, na verdade, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, uma ou semana antes, no máximo estourando, comecinho de novembro, tá? E daí assim, aí, às vezes, às vezes, no começo do ano, ou no final do ano, no começo do ano, eles liberem mais, às vezes as boxes começam a passar de novo, tá? Porque a demanda é muito grande, às vezes, eles não conseguem fazer aquela fiscalização tão grande, e às vezes, as boxes começam a passar novamente, entendeu? Na minha opinião, na minha opinião, essa questão que a Natel proíbe a entrada, eu acho errado, assim, porque se fosse, eles não deveriam liberar nem o celular, por exemplo, nem o smartphone passar, porque ela tem o sistema Android, claro que dá para você fazer IPTV dentro dela, tudo bem, só que muita gente importa para você assistir Netflix, para você assistir YouTube, para você instalar uns jogos, a pessoa não quer assistir canal em si, por isso que eles estão tão barrando em si, a pessoa, às vezes, quer ter uma central multimídia ali, para você reproduzir um pendrive, para você assistir YouTube, assistir Netflix, porque às vezes a pessoa tem uma TV de tubo, que dá para usar na BoxTV, às vezes a pessoa tem uma TV que não é smart, então, eu acho errado essa questão, né? Mas, beleza, eu não vou entrar nesse método, nessa questão de que pode ou que não pode, eu vou dar a minha opinião, se compensa ou não compensa, no momento não está compensando, no momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, daqui uma semana pode começar a liberar de novo, daqui um mês, igual eu falei, agora vai aumentar a demanda, às vezes está passando mais, beleza? Eu vou abrir o pacote aqui, depois a gente continua mais sobre esse assunto, eu vou te mostrar aqui, a respeito da Box, eu estou aproveitando, fazendo esse pacote, esse vídeo, que é assim, a questão assim, que está compensando a importação, e já vou aproveitar que chegou uma BoxTV, para mim já fazer um box, com umas dicas, algumas coisas assim, ó, uma BoxTV chegou meio amassadinha aqui, vamos abrir, é uma BoxTV A95, deu uma danificada aqui, olha aqui ela, eu vou só mostrar aqui rapidamente, o que vem aqui dentro, vem o controle, cabo HDMI, carregador, o carregador, que na verdade é uma fonte, a fonte de alimentação dela, e a BoxTV A95X, é A95X Z2 Plus, essa aqui, tá, ó, tá, essa aqui, agora eu vou fechar aqui, vou tirar aqui de lado aqui, e vou deixar apenas o BoxTV aqui, para a gente trocar mais uma, trocar mais uma ideia aqui, para me dar mais os meus pareceres, a minha opinião é essa pessoal, se você quiser importar, tranquilo, vai lá, vai lá, pode ser que você consiga passar, não tem como eu falar para você, todas não estão passando, não é assim que funciona, não é assim que funciona, muita gente me pergunta, ah, tem como eu fazer importação, eu pagar taxa, não, ela não tem como pagar taxa, ela vai vir, eles se for para a Anatel, bem claro, tem Box que passa direto, se for para a Anatel, eles não vão atualizar a entrada, e vai, e devolve, eu ouvi alguns casos, pessoas falando, não sei falar como funciona, e você tem a opção, de você pagar, pela homologação, da BoxTV, não sei como funciona, para me falar, só que assim, eu ouvi relatos, do pessoal falando, que fica em torno de 200 reais, você paga, cento e pouco, por uma Box, você vai pagar, duzentos e pouco, por uma homologação, não compensa, não compensa, então, eu não sei se é verdade, eu ouvi o pessoal falando, não sei se é verdade, dá uma pesquisada aí, entra, nem cheguei a me aprofundar, do assunto, questão de valores, não compensa, então, aqui, só quis dar a minha opinião, a respeito, se compensa ou não importar, a minha opinião, hoje, é essa, hoje, tá, mês que vem, pode ser diferente, a respeito das promoções, que vai ter, então, né, mas, minha, minha opinião, hoje, é essa, beleza, pessoal, hoje o vídeo, só foi para mim, dar a minha opinião, se compensa importar ou não, tá, se você tiver alguma dúvida, na descrição do vídeo, tem o link, para você entrar no meu grupo, do WhatsApp, que a gente discute, todas essas questões lá, eu tenho também, eu vou deixar meu contato, do WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem, para mim, se eu conseguir, souber, se esclarecer, eu vou estar, vou estar te esclarecendo aí, vou deixar também, na descrição do vídeo, é, minhas redes sociais, tá, para você, se quiser me acompanhar lá, me siga no Facebook, no Insta, vou deixar aqui na descrição, tá, e se você quiser, também quiser comprar, apesar que eu estou, com o estoque muito baixo, mas sempre eu tenho, se você quiser comprar, manda mensagem, que eu vou estar, negociando diretamente, com você, né, aí, assim, enquanto, eu tenho bastante pedido, vindo, se vai, às vezes, passa um ou outro, passa um ou outro, só que eu estou, repensando, se eu vou, mas, importar mais, por questão de tudo, essa questão, beleza, hoje o vídeo é só, tá, é, qualquer dúvida, também, quiser deixar na descrição do vídeo, aí, se quiser mandar uma mensagem, nos comentários, aí, manda mensagem, que aí, na medida do possível, estarei respondendo, beleza, mas, antes de terminar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, e deixe seu like, e rumo a quem é inscrito, rumo, rumo a sorteio, beleza, hoje o vídeo é só, e por hoje eu, fui, e aí, e aí, e aí, Tchau.